Março de 2024 está quase aqui, e com ele vem uma empolgante lista de 7 novos K-dramas prontos para conquistar nossos corações e manter nossa atenção. De romances que nos fazem suspirar a aventuras cheias de ação que nos mantém na ponta do sofá, há um drama para cada tipo de fã. Prepare-se para ser transportado para diferentes mundos, onde você rirá, chorará e até se encontrará no meio de mistérios a serem desvendados. Então, se você é um entusiasta de séries coreanas ou está procurando algo novo para assistir, não perca! Vamos contar tudo sobre esses lançamentos que estão chegando, prontos para serem maratonados em março. Estão preparados? Vamos lá! Reino da Conquista No cerne de conflitos pelo controle do poder, um rei se encontra envolvido com uma mulher enigmática, movida por desejos de vingança. Contudo, essa conexão inesperadamente floresce em um amor surpreendente. Dr. Zump Uma comédia romântica envolvendo médicos em busca de redenção e renovação em suas vidas. Essa narrativa acompanha o amor e a evolução pessoal de dois personagens que, após abandonarem suas carreiras médicas, passam a viver juntos em um apartamento de cobertura. Let me grab you by decolar Seu Jung Won, uma jornalista investigativa e âncora do programa televisivo de atualidades Let's Get Grabbed by Decolar, conquista o público com sua abordagem única e incisiva de revelar atos ilícitos, complementada por seu característico humor sarcástico. Sua popularidade dispara à medida que ela expõe criminosos, capturando a atenção do público. Contudo, quando Jung Won é injustamente acusada de assassinato, ela une forças com o detetive Kim Tae-yoon em uma missão para desvendar a verdade. Conta ainda com o apoio de seu marido Seol Vol-Jai e de Vol-Jai, que contribuem na sua busca por justiça. Queen of Tears Becky Jung Won, a joia da vila de Yonduri e diretor jurídico do poderoso Queens Group, e Hong Ga-in, a herdeira Shaibol que reina sobre as lojas de departamentos do conglomerado, são os protagonistas de Queen of Tears. Esta narrativa cativante, recheada de milagres, emoção e humor, desdobra o romance deste casal, que contra todas as probabilidades, enfrenta crises e permanece unido, demonstrando a força do amor diante dos desafios. Chicken Nanget Choi Min-ya, herdeira de um presidente empresarial, equivocadamente usa uma máquina inovadora pensando ser um aparelho que aliviaria seu cansaço, resultando em sua acidental transformação em um nanget de frango. Em meio a esforços de seu pai, Choi Ser-men, e do estagiário Gobek Joon, que nutre sentimentos por ela, para reverter a situação, eles se deparam com revelações surpreendentes. O estúdio da meia-noite Seu Kijou trabalha como fotógrafo e é o responsável por um peculiar estúdio de fotografia, sendo ele o sétimo dono do local. O diferencial do seu estúdio é que ele atende exclusivamente fantasmas, capturando suas imagens quando visitam a loja. Ambon, uma advogada dedicada e combatente de injustiças, encontra-se inesperadamente em colaboração com o estúdio fotográfico de Kijou. A equipe do estúdio é composta também por dois colaboradores, o assistente de gerência Go, encarregado de atrair os espectrais clientes, e Beck Nangu, que se ocupa dos serviços gerais do estabelecimento. Mundo maravilhoso Prepare-se para mergulhar em uma emocionante narrativa de paixão, vingança e salvação com o Mundo Maravilhoso, o Under for Old. A trama se desenrola ao redor de Parque Ana, uma mãe devastada em uma cruzada por justiça contra aquele que, embora absolvido pela lei, é responsável pela dolorosa perda de seu filho. Em seu caminho, ela cruza com um enigmático estudante de medicina em seus 20 anos, disposto a desafiar tudo para defendê-la, até mesmo a sua própria segurança. Juntos embarcam em um caminho repleto de amor e redenção, enfrentando perigos inimagináveis e consequências devastadoras. Esses emocionantes ca-dramas de março de 2024 prometem trazer uma variedade de histórias envolventes, mantendo os espectadores ansiosos por mais. Prepare-se para se emocionar, rir e se surpreender enquanto se entrega a essas cativantes narrativas da cultura coreana. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para mais vídeos como esses, beijos e até o próximo vídeo.